O amor é um casamento de amor Ele consegui matar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai O céu O céu O céu O céu O céu O céu Ele consegui matar Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai